Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou apaixonado por matemática e por educação e gostaria de partilhar isso com você. Por essa razão, eu trago aqui para você a explicação das atividades de intervenção pedagógica do nono ano do ensino fundamental. Essa é a quinta videoaula de um total de seis e nessas seis videoaulas você terá a oportunidade de verificar quais são as habilidades mais cobradas para o aluno para que ele conclua o ensino fundamental. Essa é uma intervenção para que o aluno possa tirar suas dúvidas dentro daqueles conteúdos ali, daqueles temas que ele não entendeu direito. E nessa videoaula eu trago para você os temas regra de três simples, representação fracionária, probabilidade e porcentagem. Tem dois temas aqui que são muito cobrados nas provas dos vestibulares e do Enem, que são regra de três simples e porcentagem. A primeira questão aborda o tema regra de três simples e diz o seguinte, um ciclista gasta quatro minutos para percorrer de bicicleta um trajeto de 900 metros mantendo-se a uma velocidade constante. Mantendo a mesma velocidade constante, quantos metros esse ciclista percorrerá em dez minutos? Então, aqui trata-se de regra de três simples. Muita gente fala regra de três simples, mas não sabe o verdadeiro significado. Regra de três, três. Por que três? Porque você dispõe de três valores e com esses três baseados aí, nesses três, você encontra um quarto valor. Aí a gente chama de regra de três simples. E o importante na resolução desse tipo de problema é você agrupar os dados em grandezas. Olha, a primeira grandeza eu vou colocar nessa coluna tempo. O problema diz que em quatro minutos ele percorre 900 metros e quer saber qual a distância que ele vai percorrer em dez minutos. Então, a primeira coisa que você faz aqui é indicar o x, que é de quem a gente quer o valor. O segundo passo é você se perguntar se em quatro minutos ele percorre 900 metros, em dez minutos ele vai percorrer mais ou menos distância. Obviamente que é mais, porque são mais minutos. Então, se a resposta é mais, mais você aponta a setinha para o maior. Se a resposta fosse menos, você apontaria para o menor. Em regra de três, sempre se cruza alguma coisa. Como as setinhas estão diretamente indicadas, você cruza na multiplicação. Quatro vezes x, quatro x. E dez vezes 900. Eu vou pegar aqui 900. Multiplicar por dez é aumentar um zero. Agora, isolando o x, ele dá nove mil dividido por quatro, que vai dar duas vezes quatro, oito. Sobra um, desce um zero. Duas vezes quatro, oito. Sobra dois, desce um zero. Cinco vezes quatro, vinte. Não sobra nada. Desceu esse zero aqui, não deu. Desce um zero no quociente. Dois mil duzentos e cinquenta. Alternativa correta. Letra D. D de Deus, bondoso Deus, que me abençoa sempre, que abençoe a você sempre, que nos abençoe a todos sempre. A questão número 22, diz o seguinte. Observe o número racional no quadro abaixo. O que é um número racional? Um número que pode ser colocado em forma de fração. Uma fração que representa esse número é qual dessas? Então, é muito simples. Basta você olhar que depois da vírgula tem quantas casas? Uma. Se tem uma, é décimo. Por que é décimo? Porque o dez tem só um zero. Então, são cento e vinte e cinco décimos. Alternativa correta. Letra D de Dimas. Mas, se isso não foi o suficiente para você entender, o que a gente vai fazer? A gente diz que é cento e vinte e cinco décimos. Então, a gente divide cento e vinte e cinco por dez para ver se isso é verdade de fato. Uma vez dez para doze sobra dois. Desce o cinco. Duas vezes dez para vinte e cinco sobra cinco. Como não dá mais para dividir cinco por dez, eu ponho uma vírgula no quociente e transformo cinco em cinquenta décimos. Aí, agora dá. Cinco vezes dez, cinquenta para cinquenta. Nada. Veja que deu doze vírgula cinco, conforme era o proposto. Então, aqui ficou provado que a fração que representa esse número decimal é cento e vinte e cinco décimos. A questão número vinte e três diz o seguinte. Laura montou sacolinhas surpresa para distribuir aos seus convidados em sua festa de aniversário. Em cada sacolinha, ela colocou vários doces e um apito colorido. Ah, mas vai ser um barulho. Laura montou oito sacolinhas com apitos na cor amarela. Cinco com apitos na cor verde. Quatro com apitos na cor azul. E três com apitos na cor vermelha. Qual é a probabilidade de o primeiro convidado que irá receber uma sacolinha surpresa ganhar um apito na cor vermelha? São quantos apitos na cor amarela? São oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito apitos. Com a cor verde, são cinco apitos. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro apitos na cor azul. Um, dois, três, quatro. E por último, três apitos na cor vermelha. Então, ao todo, o universo, aqui o total de possibilidades, n universo, na matemática, quando se refere ao todo, ao universo, ao total de possibilidades, a gente usa uma letra grega aqui, ômega, que representa a totalidade de possibilidades. que, aqui no caso, juntando todos os apitos, olha, oito mais cinco, treze, mais quatro, dezessete, mais três, são vinte. O número de apitos vermelhos é três. E a probabilidade, a gente calcula aqui, colocando o número de apitos vermelho sobre o número do universo aqui, n ômega. Então, a probabilidade de se tirar um apito vermelho é de três em vinte. Alternativa correta, letra A de apito. A questão número 24 diz o seguinte, o modelo de caneta possui três variedades de estampas, corações, estrelas e flores, e duas cores de carga, azul e vermelha. O proprietário de uma papelaria comprou canetas desse modelo, sendo uma de cada combinação possível de estampa e cor de carga, que foram entregues todas em uma mesma sacola. Um vendedor dessa papelaria vai retirar aleatoriamente todas as canetas dessa sacola para testar. Qual é a probabilidade de a primeira caneta que ele retirar ser uma caneta de carga vermelha com estampa de corações? Então, veja, as estampas são de coração, de estrela ou de flores, que dá três possibilidades. E as cores, as cargas das canetas, são ou azul ou vermelho, que dá duas possibilidades. Então, aqui eu posso usar o princípio multiplicativo. O universo aqui, o conjunto total de possibilidades, o número total de canetas é seis. Uma, que é uma caneta vermelha com um coraçãozinho, duas, que pode ser uma caneta vermelha com uma estrela, três, que pode ser uma caneta vermelha com flor. Porque na cor vermelha, ela pode vir com um coraçãozinho, com uma estrelinha ou com uma flor. E isso, para uma criança, faz uma diferença enorme, né? E se a caneta for azul, também da mesma forma. Ou pode vir com um coraçãozinho, ou pode vir com uma estrelinha, ou pode vir com uma flor. Então, o conjunto universo, o total de possibilidades, são seis canetas. Olha a caneta azul aí. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, cala, 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 cala. O número esperado vai ser qual? Qual é a probabilidade, a primeira caneta que ele retirar, ser uma caneta de carga vermelha, com estampa de coração? Só tem uma caneta vermelha, com estampa de coração. Então, é uma possibilidade, num total de seis. Um sexto de possibilidade. Alternativa correta, letra A. A última questão dessa videoaula, aborda aqui um tema hiper importante, que é porcentagem. Jorge foi a uma loja de eletrodomésticos, e comprou um ventilador. Esse produto estava sendo vendido por R$ 75, mas, como Jorge optou pelo pagamento à vista, essa loja concedeu a ele um desconto de 20% sobre o preço do ventilador. E veja que é um desconto muito bacana. Se você colocar seu dinheiro no banco, ele paga em 0,5, 0,6. E se você ganha um desconto de 20%, é muito bom. Qual foi o valor em reais que Jorge pagou por esse ventilador? Então, veja bem. Se o ventilador sem desconto era 100%, descontou 20%, ele voltou para 80% do valor inicial. E... Aqui a gente sempre explica e não complica, fica esperto e siga a dica, simplifica e simplifica. Quando a gente simplifica, simplifica. Então, vou simplificar. Sendo assim, agora, 5 vezes 8, 40. Puso 0, eleveu 4. 8 vezes 7, 56 com 4, que eu elevei 60. Deu 600 sobre 10. E quando a gente simplifica, simplifica. Então, corta o zero, corta o zero. Sobrou 60 reais para ser o preço do ventilador. Alternativa correta, letra B de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. Olha, em qualquer horário, em qualquer lugar, se você estiver estudando, meu amigo, minha amiga, você está construindo um futuro melhor para você mesmo e para o país. Não é verdade? Então, eu te convido a assistir também as demais videoaulas. Porque, como eu disse, ao todo, são 6 que vão abordar muitas habilidades que lhe serão muito úteis na hora de resolver as provas aí dos concursos, dos vestibulares, do Enem. Beleza? Para que você seja um vencedor, só depende de você querer. Agora, esse querer, ao qual eu me refiro, não é simplesmente você ter vontade. É o querer de você ter vontade, de você correr atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, e batalhar para se preparar bem, para colocar a prova, todo o seu preparo, todo o seu empenho, no dia de uma prova de vestibular, ou da prova do Enem, ou na prova do concurso público, quando você já estiver formado. porque se você tiver um bom estudo, com certeza você será um vencedor no futuro. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar, curte o canal do Vovó e dá um like. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você.